Ele está chegando e a tradicional festa na avenida de São João da Barra terá mudanças. Este ano, quem quiser assistir aos desfiles das escolas de samba nas arquibancadas terá que pagar. Vamos conversar com a nossa repórter Thais Assis, que tem mais detalhes. É isso mesmo, Roberta. Foi aprovado na Câmara de Vereadores de São João da Barra um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a cobrar ingressos para o acesso das pessoas nas arquibancadas dos desfiles. O valor para cada pessoa será de R$ 15,00 por dia ou então um pacote para os 5 dias de folia no valor de R$ 50,00. Um outro projeto de lei que foi aprovado é a permissão para os estacionamentos serem cobrados das vias públicas. Será cobrado R$ 5,00 por moto e R$ 10,00 para carro de passeio. O recurso arrecadado será aplicado na manutenção e ampliação da frota de veículos das Secretarias de Saúde e Educação. É bom os foliões ficarem atentos para não serem pegos de surpresa. Então, lembrando que para ter acesso às arquibancadas, o valor por dia é de R$ 15,00 ou então os foliões podem pagar num valor de R$ 50,00 os 5 dias de folia. E também os estacionamentos em vias públicas serão cobrados por moto R$ 5,00 e por carro de passeio R$ 10,00. Volto com você no estúdio.